E aí gente, bom dia, bom dia! Demorou bastante, ontem teve atualização DLC, agora tá liberando o PES Liberando o PES, liberando, tô tentando mostrar aqui pro grupo, ó, liberando o PES aí agora Algumas implementam, já foi baixado, né, a DLC ontem à noite, e eu acho que eles estão implementando só agora Hora de trabalhar Vamos ver aqui, aqui no gesto é Messi A, Cristiano Ronaldo B, Lewandowski B, ó, Messi A Cara, ontem eu fiz um gol do caramba com o Messi, olha aí, moldo de aqui, ó, tudo aí, B, Alava, A, Cavani Putz, um jogador bom que eu queria, era o Cavani Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu, o Griezmann, cara, até hoje eu não consegui jogar com o cara O melhor jogador que eu tive nos PES, mas hoje, olha aí, ó, Cavani, cara, olha, jogador em destaque, Cavani Aí o que acontece? Quem é que eu tiro se eu rodar? Eu tiro o Sérgio Oliveira, ou o Lapa Dula E como? Se sair um preto, vem aqui, ó, para o Digico Renato Sanches, pô, os queriam o Cavani, viu? Olha, C.A. 93 Mas tá valendo, eu não tenho moeda, eu não vou rodar, tô ganhando só 40 moedas por dia, nem joguei aqui direito Então vamos ver, vamos ver o que é que nos aguarda Deixa eu aumentar aqui a quantia aqui desse GP, porque eu tenho aqui, ó Alguns prêmios, tô com 40 moedas, porque 40 moedinhas, hoje eu ganho talvez mais 40 se eu conseguir jogar Então vamos ver O que é que nos aguarda aqui? Copa do Desafio Online Você coloca aqueles destaques, aqueles abertos lá, chatos pra caramba isso aqui Chato demais Ainda continua essa porcaria daqui, com aqueles jogadores do destaque passado Ainda continua, a mesma coisa, né? Isso aqui não mora, isso aqui só mora no domingo Mas vamos ver, vamos lá pra o que veio Quero tirar uma dúvida aqui sobre... Membro do MyClub, vamos lá, lista de membros Vamos ver aqui as faces dos jogadores, que certamente é o Cristiano Ronaldo, o Messi Eu quero descer lá pra um 86, só pra tirar uma dúvida 86, 85, né? Olha lá o Ibra, colocaram pelo menos aqui o Ibra, né? Olha aí, colocaram o Ibra, pelo menos ali a foto... Vamos ver se como jogador mudou alguma coisa Então tá aí, tá no nível 1 ainda o Ibra Então vamos aqui, mudou, mas certamente moedas, né? Como a gente sabe aqui, mudou com moedas Olha ali, quem são os... olha aí 100 moedas Pra tirar isso aqui Então... Os jogadores que tem são esses daqui Pra sair 20% só de preto Olha, Pirlo Fraquíssimo, né, cara? Esse Obrek ainda continua como a mais forte 90 Olha só, Bergumi Cara, quem é que vai gastar 100 moedas aqui? Córdoba Que é capaz de ter... Quem vai gastar 100 moedas aqui, cara? O nome é louca Ainda manda o Massaro 83 Que é isso? Um lento Fora do comum Lixo isso aqui, desculpa aí, gente Mas... Lixo! Eu acho que ninguém gasta nisso, não Particularmente, eu acho que ninguém gasta Olha lá Cavani 93 Queira a finalização de Cavani Olha lá 94 O normal é 89 Vem o 94 É... Tá aqui, ó Volande Finalização Os demais, né? Isso aqui como um zagueiro Olha, cabeceio 92 Desarme 91 Talento defensivo 92 Agressividade E por aí vem, né? E eu particularmente Não vi graça Mas tá valendo Então isso aqui É o que está reservado É o que a Konami Reservou Para nós Nós merecemos, né? Então é isso aí, né? O que está reservado É isso Preciso Tirar jogadores aqui Olha Eu tenho tudo aqui Tirar os jogadores depois Para upar outros Gozado, né? Que da outra vez Veio como Internacional Eu não tenho nada Ó, MLG Mas eu já tenho Vai sair o branco Com certeza Continua tudo A pé direito Olha O Agome O coisa é 1,85 É tudo a mesma Tudo da Europa Então o que a gente faz A gente deixa pra lá Mas é isso Então é isso aí Valeu É Não Tem nada pra rodar Tem nada pra fazer Aqui nesse Joguinho de bosta E o negócio agora É só jogar E passar raiva Tô jogando a Mets Tô passando muita raiva Vou ver até quais são Aqui os jogos da Mets De hoje Ok? Então é isso Vamos finalizar aqui Vamos pro trabalho E não vamos ter um dia De raiva Liga Espanhola Sejudo Esse joga muito Falou gente Forte abraço aí pra vocês Valeu Tchau 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 Tchau